Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento Brunete Som, Eletronope Materiais Elétricos, Posto Trevão, Agrobajo, Movis Gazin, Autoelétrica Cazu, Cambará Materiais de Construção, Hotel Cancioneiro e Vitória Palace Hotel, Mecanorte, Forteza, Retífica de Motores Rei e Mato Grosso Tratores. A partir deste horário, passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente, apresentação Geodinho. A todos que estão presentes nessa noite aqui na Praça da Bíblia, né? Que praça bonita, hein? Que foi inaugurada há poucos dias, gostaram? Nosso abraço bem apertado a cada um de vocês e o nosso boa noite. E nesse momento eu vou trazer um grande artista aqui, que também foi a Secretaria de Cultura, os conselheiros, que aprovaram um projeto dele. Ele está fazendo um DVD, olha gente, vai chegar em breve. E que trabalho bonito que esse menino vai fazer, está fazendo e vai ser apresentado esse DVD para a cidade de Sinop, para o Mato Grosso e para o Brasil inteiro. E hoje ele vai apresentar uma música, olha o presente que nós vamos ganhar, ele vai apresentar uma música desse seu trabalho, desse seu CD. Eu gostaria que vocês recebessem com a grande salva de palma, Leomão! Beleza, como é que está, Leomão? Tudo bom, Gildinho? Beleza, graças a Deus. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado aí pelo espaço, Gildinho. Isso! Isso é importante demais para o artista, né? E agradeço de coração a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, a Edna Mara que está por aí, ao Ricardo, ao Marcos, a todos por essa oportunidade. E esse CD, que nem dizem, é o meu primeiro filho. Diz que o CD do cantor é um filho, né? Então, que chega e traz alegria. Então, esse é o meu primeiro filho e eu, com certeza, a gente trabalhou, está prontinho já a matriz, só mandar para Manaus agora para fazer as cópias. E essa música, essa música que eu vou fazer aqui no playback, a gente vai fazer improvisado, não deu para trazer a banda, mas a gente faz só aqui para vocês, para todo mundo conhecer o trabalho. Essa música, a hora que eu cantar o pessoal já vai se ligar, tem a ver com a galera aí de São Paulo. Eu vou fazer a música aqui e depois nós vamos conversar sobre ela. Vamos lá! Obrigado! Vamos, Meri! Vai vendo, vai vendo, vai vendo o que é que acontece Quando a tequila sobe pra cabeça de tudo, ela esquece de onde veio, pra onde vai. Ela só tem uma certeza e dessa festa, hoje ela não sabe. Então, corta pra dezoito, corta pra dezoito, corta pra dezoito, corta pra dezoito, que o trem tá bom demais. Vem com o Léo Morro, vou ensinar como é que faz. Vem com o Léo Morro, vou ensinar como é que faz. Vem com o Léo Morro, vou ensinar como é que faz. Vai vendo, vai vendo, vai vendo o que é que acontece quando a tequila sobe pra cabeça de tudo, Ela esquece de onde veio, pra onde vai. Ela só tem uma certeza e dessa festa, hoje ela não sabe. Então, corta pra dezoito, corta pra dezoito, corta pra dezoito, corta pra dezoito, que o trem tá bom demais. Vem com o Léo Morro, vou ensinar como é que faz. Vai vendo, vai vendo. Vem com ele, vamos lançar o CD, viu? Se Deus quiser. Fica me devendo essa, viu? Fechou. Obrigado, obrigado pelo espaço. Obrigado a Secretaria de Cultura, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, obrigado. Tudo certo, seu Léo Morro. Nós vamos prosseguindo com o programa. Olha, eu quero trazer aqui no palco uma pessoa que todos nós temos que aplaudir de pé. Porque além de incentivadora, ela participa dos eventos e ela vem fazendo aquele trabalho na Secretaria de Cultura, invejável. Olha, melhor secretário de cultura que tivemos até hoje, já tivemos outros que também trabalharam bem. Mas igual essa pessoa, eu não vi. E ela sempre tá no meio dos eventos, participando junto. Isso que é o importante, que daí ela conhece o artista, sabe o que precisa dos eventos. Eu gostaria que você recebesse com a grande palma, e aqui no palco, a nossa Secretária de Cultura, Edna Mara. Ae, Edna. Como é que tá? Eu sei que nesses dias, o cansaço vem, pega. Mas é só mais um dia ou dois dias ainda de trabalho. Depois começa tudo de novo, né? Depois começa de novo. Não, mas é, o pesado, a gente sabe que barbaridade, organizar uma festa, um evento, vem os problemas e tem que vir também. E o sucesso só vem depois. Mas o bonito trabalho que você vem fazendo, e nesse ano, com pouco dinheiro, você fazendo uma festa, um aniversário de Sinop. Tão bonito, viu, Edna Mara? Bom dia a quem tá assistindo. Boa noite a quem tá aqui de presente, né? É isso aí. Bom dia a todos que estão assistindo. E boa noite a todas as pessoas aqui presentes neste momento. Pra gente é motivo de muita alegria, de muita felicidade, poder compartilhar aí um momento tão importante para os nossos cantores do município. E eu gostaria de parabenizar você, Gildinho, por essa iniciativa. Um trabalho bacana, um trabalho bonito, um trabalho que valoriza a cada cantor do município de Sinop. Um trabalho que o Gildinho vem desenvolvendo, que não só no nosso município, mas também em toda a nossa região, as pessoas têm tido oportunidade. Na verdade, eu sempre digo que nosso amigo Gildinho é um grande produtor cultural. E nós não podemos deixar de, neste momento, agradecer por esse trabalho belíssimo. Esse trabalho foi incluído no cronograma do aniversário da cidade, em presente aos nossos cantores, Gildinho. Sim, um presente. Colocamos como presente aos nossos cantores. Gostaria de dizer a todas as pessoas aqui presentes, que nós temos pessoas valorosas, que nós temos grandes cantores, que nós temos pessoas que devemos apreciar. Muitas vezes as pessoas costumam dizer de shows nacionais. Mas eu quero dizer para vocês que Sinop é show de show, é show de bola, falta incentivo, falta as pessoas acreditarem no trabalho da nossa gente. E esta noite, Gildinho, é muito importante, porque nós conseguimos ver a valorização dos nossos artistas. E é por isso que fica aí o meu agradecimento ao seu trabalho. É por isso que fica aqui o meu abraço a cada dupla que participa nesta noite, deste belíssimo trabalho, que foi feito pela Lei do Incentivo Municipal. O CD também do Léo Mon, foi gravado pela Lei do Incentivo Municipal. Deixar aqui o meu abraço a todo o Conselho da Cultura, que é um conselho ético, um conselho com transparência, um conselho sensacional, que realmente visou aí trazer neste ano de 2013 os projetos que pudessem estar em evidência. E, Gildinho, eu tenho o prazer em dizer que este é um dos projetos que está em evidência e que, com certeza, fará um grande sucesso, não só aqui no município de Sinop, mas em todo o norte do Mato Grosso. Que bonito, viu, gente? Olha, e vocês que gravaram, e o público que está aqui presente nesta noite, você que está assistindo a televisão aí, o pessoal aplaudindo, o belíssimo trabalho, viu, Edna Mara? Você que está assistindo, ó, esse segundo DVD saiu graças a Edna, a nossa Secretária de Cultura, aos conselheiros e à Lei de Incentivo à Cultura, né? Se não, ela não teria feito esse trabalho. É um presente, então, que a Secretaria de Cultura está dando a todos os artistas e a todos que estão adquirindo o CD. Vender, nós estamos doando o CD, estamos dando, estamos vendendo alguns para tirar do refrigerante, né, Guilherme? Não, Marcelo? Mas, vendendo nesta noite aqui, para quem quer adquirir. Quem quer adquirir também na Bruna Edição. Mas, no mais, a gente doou 100 CD, deu para cada artista que gravou, 100 CD para a Cultura, e 100 CD nós vamos estar dando para a Pai também, né? Para falar. E assim nós vamos estar doando aos patrocinadores, enfim, o trabalho todo, que foram 4 mil cópia, vai ser, bem dizer, distribuído durante esse período de 2013. E aqui eu quero te agradecer, Edna, em primeiro lugar você, porque eu tenho certeza que você ajudou, e no fundo do seu coração, a aprovar esse projeto. E eu acho, não sei, que eu não estou fazendo feio. Com certeza, o CD ficou aí de primeira linha, a nível nacional, e a gente tem aí o orgulho de, nesta noite, poder parabenizar você, poder parabenizar a todas as duplas. Hoje é sexta-feira, 13, gente, e nós temos aí 13 músicas aí no DVD. E casou certinho, eu já assisti o DVD, ficou maravilhoso, não deixou, Gildinho, nada a desejar. Parabéns a todos que participaram, nós esperamos aí que o ano de 2014, nós possamos aí investir cada vez mais, na lei do incentivo, para que os produtores culturais, para que os nossos artistas, a cada ano que passe, possa ser mais valorizado. Pois, afinal de contas, a cultura é muito importante, e valorizar aquilo que é nosso, é mais importante ainda. E vocês são a nossa gente, é o nosso povo, e é muito importante esta valorização. Isto, essa é a secretária de cultura de Sinop. E não sei se vocês estão sabendo, mas o meu programa aumentou a audiência na TV Capital. E vocês sabem por quê? que depois do meu programa, vem o programa da Edna Mara. E aí o pessoal diz, olha, Gildinho, agora eu estou assistindo, da metade em diante do seu programa, porque depois vem o programa da Edna Mara. É ou não é? Na verdade, eu e o Gildinho aí, acabamos fazendo um casamento, não é, Gildinho? Exato. É o programa aí do Gildinho, logo em seguida o programa da gente, é um pouco diferenciado, mas tem aí o mesmo objetivo, não é mesmo, Gildinho? Sim, cultura, né? De mostrar aí a cara, de mostrar aí o trabalho, de mostrar a nossa gente, de mostrar o nosso talento, e eu acho que é por aí, esse é o objetivo, esta é a nossa meta, mostrar a nossa cara, mostrar a nossa gente, mostrar aquilo que nós temos de melhor, pois afinal de contas, Sinop é o coração do Nortão, e nós temos aqui o nosso melhor. Isto, para quem está assistindo o programa, nós vamos para um intervalo comercial, e já voltamos com mais música, do programa Canta Nossa Gente. Voltamos a apresentar, o programa Canta Nossa Gente. Vamos lá então, eu gostaria que você recebesse, com a grande salva de palma, Chiquito, Isaltino, Otto, e Polaco. Telefone Mudo, Polaco, prega fogo! E aí Música 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 Eu quero que rique o meu nome na tua agenda Esqueça o meu telefone, não me diga mais Porque já estou cansado de ver o remédio A curar o seu tédio, o seu amor se não satisfaz Você tem que ter o seu palhaço, fazer o que você quis Eu sei que morar em sua porta Quando você lá se sentia feliz Só isso é que me seguiu Com meu telefone, vou ligar Você vai escalar, acerte o telefone, não pode chamar Música E gravou também no DVD Do musical Astral E hoje ele está sozinho aqui Mas desde o início Ele está fazendo acompanhamento para os artistas Muito obrigado, Edivan Obrigado a você, Edivan Para a gente é um prazer sempre poder participar E sempre que eu puder Nunca vou dizer não Estou por aqui Até que Deus permitiu Obrigado, Edivan Vai fazer uma música depois com o Chiquito, tá? Não vai passar sem chumbo Tá certo, gente? É o programa Canta Nossa Gente Hoje gravando aqui na Praça da Bíblia Em especial Para todo o norte de Mato Grosso Na cidade de Sinop O programa Canta Nossa Gente O São da Nossa Gente E nós vamos prosseguindo Trazendo mais música Com esses dois manos Que eu admiro Por demais Que duas violas E sempre cantam afinadíssimo Embora Com essa idade que eles têm Mas eles têm uma destreza De jovem, viu? Que eu sou moço Perto deles, viu, gente? Representa que eu tenho mais idade Mas eles são bem mais velhos Do que eu, viu, gente? Não, eu fiz 27 ao contrário Aí, você viu? Eu fiz 0,7 ao contrário Eu quero agradecer aqui Zaltino A presença do Sérgio, né? Da Rita Da Vera Que tá por aí também, né? Vera, o Ari Um abração pra todo mundo Essa galera que Os pessoal que me conheceu Até me levou pra lá Um abração pra todo mundo E esse menino incansável aqui, ó Tem o CD dele na praça Também de praça e versos Que eu falo todo dia Uma belezura Galera, felicidade Que é mais ou menos assim Polaco Venga, fogo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto